Leilão Virtual de Corte Terceira Safra, dia vinte e dois de maio, quinta-feira, às vinte horas, pelo canal Terra Viva. Lote B1, oitenta e nove machos Nelore, de dez a onze meses, pesando em média duzentos e cinco quilos, localizados a vinte e cinco quilômetros de Tabaporã. Leilão Virtual de Corte Terceira Safra, realização, grupo Estância Bahia, parceria Ricardo Nicolau.